Fala galera, agora é a 9x3 na área, beleza? Não galera, nada, beleza, eu acordei, tô com, tem que agora trabalhar, né, porque agora eu trabalho, tenho que comer roupa, minha roupa toda fedida, e tô com sono, é, agora, agora é, deixa eu ver aqui agora, agora é, 11, entendeu? Acordei agora, e eu vou trocar e já volto com vocês, beleza? Olha como é que, olha como é que esse efeito faz tão rápido, 3, 2, 1, ó, pronto galera, viu como é que eu troquei rápido, ó, eu não, peraí, eu não posso mostrar muito aqui meu uniforme, né, que por enquanto eu não vou revelar ainda, por enquanto, né galera, por enquanto eu não vou revelar muito ainda, não, você vai ver o caminho, mais ou menos, onde que é, você vai ver a hora que eu vou trabalhar, você vai ver mais ou menos isso, entendeu? É, se você for da minha cidade aqui, de Tapirativa, você vai saber, o que que eu trabalho, se você for de fora, então você não vai saber, entendeu? Então galera, eu vou, é, já troquei, né, é, já pus o uniforme lá no negócio que eu trabalho, e eu vou falar assim, você vai trabalhar limpinho, aí você chega assim, sujo, entendeu? Eu tô te dando já uma dica, você tá indo trabalhar limpinho, assim, cheirosinho, que você vai lavar sua calça, né, e você chega assim, um pouco sujo, assim, aqui sujo, aqui assim, ó, então, já tá na cara, né galera, já tá na cara, né, e eu vou pôr o sapatão, e vou trocar, que eu tenho que subir em casa pra almoçar, e pra mim já ir trabalhar, beleza? Galera, eu vou, eu vou gravar, acho que com a minha GoPro, a steak, entendeu? Aí não vai ficar muito boa a imagem, tá? Porque eu não posso levar celular pro serviço, então galera, fica aí com a steak, quer dizer, fica com a steak eu subindo em casa, beleza? Pronto galera, cheguei aqui já, tô aqui, ó, esperando abrir o negócio que eu trabalho, agora, esperar um pouco, né? É, eu não posso mostrar, ué, agora eu posso, aí ó, aí ó, trabalho de calçadinho, tem que me contar muito suja não, suja bastante as mãos, eu dou a mesma dica, mesma dica, e eu trabalho mais ou menos assim, ó, no meio do março, que assim, ó, peraí, peraí, vocês podem mostrar, aí, pronto, não posso mostrar mais do que isso, porque agora aqui, ninguém descobre, entendeu? Por enquanto, assim, eu vou, não vou, não vou, não vou, como que se chama, não vou, não vou mostrar muito, porque, nem, nem assim, nem sei se eu tenho autorização, pra, pra, pra mostrar, entendeu? Só, tô gravando assim aqui fora mesmo, eu já cheguei, já tô cheguei mais cedo hoje, pra gravar o vídeo, nem fiz as tênis de banho, ó, bom, assustei, ó, galera, quase que eu levei uma mordida do cachorro, galera, nossa, tomei um gila agora, que aqui, na hora que eu trabalho aqui, na frente, que tem bastante cachorro, sabe, ele veio, eu tava, assim, chutando as pedrinhas que tava aqui, né, ou ele veio, ele veio, vem dois, pra me dar uma mordida, sequinho, minha vez, vem sequinho, pra me dar uma mordida, se eu não dou sinxute na cara de 10, eles não ia, soltar minha canela, não, e, deixa eu ver, acho que já, galera, já tá na hora de eu já trabalhar, e, a hora que eu sair do tramo lá, eu volto com vocês, beleza? Com certeza vai ser a noite, que eu saio a noite, daqui eu saio lá, umas 6 e meia, mais ou menos, não, peraí, só pra chegar andando, tem que esperar abrir aqui, e bora trabalhar, na thumb, eu acho que eu vou colocar na thumb, na thumb, mais ou menos, a V, acho que eu vou colocar aquela vez lá, que eu coloquei uma coisa, mas a V, é, é que é um carro, né, e eu vou colocar um, mais ou menos um carro, mais ou menos uma coisa assim, que é as coisas que eu trabalho, entendeu? um carro, um caminhão, alguma coisa assim, entendeu? Já tá na cara, né, já tá na cara, o que que é, só, galera, se vocês saberem o que que é, coloca nos comentários, se você acertar, eu vou dar um, vou dar um coraçãozinho, beleza? vou deixar um coraçãozinho, beleza? Só que não vale o Dudu, colocar, minha irmã, colocar, tá? Vocês aí, minha irmã, não vale colocar, beleza? Porque vocês assim, Dudu trabalha comigo, e minha irmã, sim, entendeu? Assim, ela sabe que eu trabalho, só vocês que não vale colocar, então, vou começar a trabalhar, que está chegando aqui agora, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco não, é, pra vocês vai ser assim, não, mas daqui a pouco eu volto com vocês. Galera, eu tô aqui do meu trabalho ainda, né, você pode ver aí, ó, eu não posso mostrar muito, vocês vão adivinhar, né, porque, peraí, peraí, eu tenho que arrumar meu cabelo aqui, é, aí, eu não posso mostrar um pouco mais pra cá, porque, aí vocês já veem o que que é, né, eu tô aqui sentada aqui um pouco ainda, que, as coisas aqui que a gente trabalha assim, né, é, é, assim, se eu falar, vocês adivinham, então, o que que eu posso dar uma dica, as coisas que a gente trabalha assim, tem hora que acaba, tem hora que não tem coisa pra mexer, tem hora que não tem, a máquina, a máquina assim, não, a peça pra mexer, entendeu, já tá na cara ainda, galera, que que eu trabalho, né, e por enquanto ainda não vou, não vou divulgar ainda, né, esperar, agora já tá com a hora de eu sair já, deixa eu ver que ela ficou, vai andar, é, cinco e meia, agora é cinco e meia, tá com a hora de eu sair já, esperando, esperando a orar, que vai chegar mais um negócio pra gente mexer, então, esperar, né, esperar um pouco, aproveitar, não tem ninguém aqui agora, só eu só, esperar, esperar chegar aí, nossa galera, nossa, deve ser que seja, não adivinha, não é possível, o louco, não é possível, galera, coloca o seu nome nos comentários aí, que eu agradeço vocês aí, entendeu, de dar o like aí, entendeu, de, coloca aí os nomes de vocês aí nos comentários aí, que eu vou fazer um vídeo, eu tô pensando em gravar um vídeo aí, só agradecendo os inscritos, entendeu, um vídeo é um exclusivo mesmo, eu acho que vai sair semana, semana que vem, então, coloca aí o, o seu nome, e quem não me segue no Instagram, que não me segue no Instagram, eu pensei que eu pararam, espera aí, E aí E aí E aí E aí